Aí a mulher que tava do lado dele, provavelmente companheira, falou Ele tá tentando estuprar ela Aí ele fez Ah! Aí você vê que pra um homem, nem quando estupro é desenhado, eles percebem que é estupro Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy Eu sou a Edilene E esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre a ópera Os Capuletos e os Montéquios Sim, gente! É pela primeira vez que a gente vem falar sobre ópera Não que seja a nossa primeira vez que a gente tenha ido assistir Mas é a primeira vez que a gente vai falar sobre ópera no canal E por que que é a primeira vez? Porque a gente não tinha certeza se a gente podia falar sobre ópera Porque nós não temos conhecimentos técnicos sobre a ópera em si Nós temos conhecimentos técnicos sobre teatro Que é uma arte que a gente tem estudos sobre Mas a ópera, propriamente dita, a gente não tem Mas a gente foi assistir e a gente quer passar mais como dica do que você vale a pena assistir em São Paulo Como a Neném falou, é uma mega de uma dica Porque a ópera, às vezes, a gente pensa Meu Deus, que coisa mais chata Ou que coisa mais antiquada Ninguém mais assiste Pelo contrário O teatro estava cheio E a temporada está lotada E que bom Porque a ópera é uma coisa assim que é muito lindo de ver Aquele pessoal que canta maravilhosamente bem Interpreta Te conta uma história incrível Olha, vale muito a pena E como você viu, a gente vai falar sobre capuletos no técnico E você já lembra de quem? Romeu e Julieta Sim, é a história de Romeu e Julieta Só que não é o Romeu e Julieta do jeito que você está acostumado ver Até mesmo porque essa adaptação não tem nada a ver com Shakespeare Curiosamente, a peça não é inspirada no Romeu e Julieta clássico de Shakespeare Gente, surge um cachorro aqui Curiosamente, a peça não é inspirada no Romeu e Julieta clássico de Shakespeare Mas sim um texto de um escritor italiano chamado Luigi Scevola E essa peça original de Luigi, ela é escrita para duas mulheres protagonizarem mesmo Só que na interpretação original, a mulher, Romeu, interpretava o Romeu E nessa interpretação, é a Romeu mesmo, é uma mulher E logo de início da peça, quando você está assistindo a ópera Você realmente fica com essa dúvida Será que ela é uma mulher interpretando um homem e interpretando o Romeu? Ou será que eles assumiram mesmo como uma homossexualidade ali? E ele realmente assumiu, o diretor falou Que ele queria que fosse uma peça com duas mulheres protagonistas E que essas duas mulheres se apaixonassem E aí surgiu a Romeu e a Julieta Nessa adaptação, eles fazem uma renovação E eles conseguem fazer capuletos e montecos como milícias E você fica conturbado com a história um pouco Porque em algum momento da sua vida você torceu Ou para o capuleto ou pelos montecos E ali não tem como você torcer para nenhum dos dois Porque nenhum dos dois se mostram como os bonzinhos da história E nessa adaptação, eles colocam os montecos e os capuletos Como a milícia e os seus opositores Eu achei muito interessante a forma que foi colocada Essa oposição entre um e outro Porque os capuletos são claramente bolsonaristas Eles estão ali com uma arma E eles estão com uma bíblia na mão Eles fazem o sinal da cruz Segurando a arma É uma coisa assim que a gente vê no dia a dia Quando a gente chega no teatro A gente já se depara com uma intervenção gigante Que divide o público Foi legal que a Lidia Leine pegou e falou assim Que isso? É divisão por conta da Covid? E não, é exatamente a divisão entre os montecos e os capuletos Então você vai estar ou assumindo o lado dos montecos ou do capuleto E sim, essa intervenção ela atrapalha um pouco De você ver o todo da peça E é proposital Você não ver o todo da peça Você pega algumas nuances do que está acontecendo Então você tem a visão de uma parte da história Então você vê a parte da visão dos capuletos ali em um dado momento Depois você vê a visão dos montecos E é para você realmente ter essa sensação de que você está pegando só uma parte da conversa Sabe quando você pega a informação de alguém Você fala, ah, mas essa é a sua visão Mas você não vai ver a outra visão da pessoa? É exatamente essa sensação que o diretor quis passar E essa era uma peça Como o próprio diretor disse É uma peça extremamente machista Você pode observar que a única protagonista mesmo é Julieta E essa Julieta ela é um objeto Ela é objeto de desejo de tudo É objeto de briga de tudo É uma peça que não tem mulher praticamente no elenco Principalmente se tratando dessa versão do Luigi Na versão de Shakespeare você ainda consegue ter alguns personagens femininos Mas nessa versão é só Julieta mesmo E na versão original Agora a gente tem a Julieta e a Romeo nessa versão E continuando esse machismo que tem na peça de Luigi Ele tem muito o couro O couro é sempre masculino na peça original de Luigi Só que nessa peça eles colocaram o couro masculino Totalmente E é o couro que fala E o couro mudo Que são as mulheres Nessa versão fica muito legal essa interpretação De que a mulher não tem poder de fala ainda Ainda não tem esse poder de falar o que quer, o que pode Se vestir do jeito que quer Não tem essa liberdade ainda E eu achei genial ele serem colocados um couro feminino mudo Complementando essa parte da emancipação feminina na peça Quando a Julieta é dada como morta Ela é carregada até o sepulcro E a Julieta é carregada apenas por mulheres E ter Romeo como uma mulher É de extrema importância para essa peça Primeiro que você já quebra tabus ali De pôr um casal lésbico Maravilhoso Nossa senhora é sensacional Muito bem, parabéns E a Romeo, ela é abusada por um homem E isso é de extrema importância para a peça Porque claro Que infelizmente uma mulher corre o risco de passar por isso Infelizmente, e assim, quando a cena acontece Eu não consigo nem olhar Para mim é de total repulsa tudo aquilo acontecendo E me dá uma angústia de ver E é uma cena que não é escrachada Mas é que infelizmente para a mulher é tão natural isso É tão possível de acontecer Que para mim causou bastante repulsa E em contrapartida Um cidadão que estava sentado atrás de mim Riu Ele achou engraçada a hora que o Teobaldo Pega a mão da Romeo e coloca em sua genitália Ele deu uma gargalhada E eu fiquei Oxi Aí a mulher que estava do lado dele Provavelmente companheira Falou Ele está tentando estuprar ela Aí ele fez Ah Aí você vê que para um homem Nem quando estupro é desenhado Eles percebem que é estupro É uma coisa muito louca É muito enraizado E é uma crítica muito palpável e atual Eu fiquei impressionada com esse paradoxo Outro paralelo traçado na ópera É o da Covid Quando a Julieta é dada como morta Ela é envolta de pessoas com roupas especiais Anticontaminação, anti-infecção E no cenário do Sepulcro Desce uma imagem com aqueles túmulos abertos Que ficaram muito marcantes para a gente aqui do Brasil Devido à urgência de se enterrar tantos mortos por Covid Lembra aquela imagem que vivia passando na TV De vários túmulos abertos Então é justamente isso Romeu e Julieta é uma das minhas histórias favoritas Seja original Shakespeare Seja a versão do Leonardo DiCaprio Enfim, eu amo essa história Apesar dela me dá muita dor Porque eu sempre torço para que alguém tenha a coragem De mudar o final dela Para que o Romeu e a Julieta Ou a Romeu e a Julieta Para que eles consigam escapar dessa armadilha toda Criada por uma sociedade que não entendia como amor Que preferia julgar os inimigos E que preferia o status ou qualquer outra coisa Então eu fico sempre torcendo E como essa peça, a ópera Estava toda muito diferente Eu falei, agora vai Eles não vão morrer Spoiler Eles morrem Pois é gente, nada de expectativa para essa mudança Apesar da peça inteira ser extremamente atualizada Então você que é jovem Que é mais velho Que leva a família inteira Porque a família inteira vai adorar essa peça Eu tenho certeza Todos eles são incríveis em cena Então vale muito a pena você ir assistir Aproveita a temporada curtíssima Eu espero que eles renovem a temporada Porque vale muito a pena Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido a gente até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo e compartilha para todo mundo E também tem nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo, arroba, o verbo 72 E como é que você fala por aqui? Valteatro, tchau!